Estamos de passivos convidados tudo junto bun gate da bomba Tudo junto aqui todas as softens do limite Porque nós estamos com o nossoèm-lo Vamos Zé vai formar um abraço Ola comigo, Zé, te rất malsic vem offer se eu ora de um prazer Eu não vou falarав ó mini E a primeira coisa que mandou bem pelo alto, porque a gente tem que dizer que não era o que mais, que os pobres mais, que as pessoas que a gente tem, porque a gente pode levar e ver a comunidade que os fortes nos tornaram de amigos dos nossos filhos, e o alto tem que tomar essa coisa. A gente me liberará pela manhã.